Bom, o seminário do programa do governo do PSOL tenta buscar uma outra alternativa ao estado do Rio de Janeiro, onde a população pobre está submissa, colocada de cima para baixo através apenas de três modos de segurança no Rio de Janeiro. É o tráfico de drogas, o outro é a milícia e a terceira é o PP. Então hoje foi debatido, por exemplo, uma sugestão para reduzir a violência no estado do Rio de Janeiro, que é, por exemplo, a legalização da maconha. É uma proposta democrática de avançar nessa questão da segurança, não com propostas de violência de cima para baixo, mas uma democratização dessa discussão, onde a legalização da maconha, já que a maconha é das substâncias proibidas a mais consumida, então a legalização seria importantíssima para reduzir, inclusive, o poder de violência que tem esses três aspectos, o tráfico, a milícia e as UPPs.